Cara, o pessoal fica falando assim, André, por que a Tesla não vem pro Brasil? Por que a Tesla não vem pro Brasil? E hoje vocês vão ficar sabendo, cara, eu gosto muito dessas paradas de carro que se dirigem sozinhos, cara E eu vivo olhando aqueles vídeos no YouTube ali, né, cara, self-driving cars, né E eu boto lá, né, tem uns que é com placas da NVIDIA, né E aí eles ficam processando, cara, é muito louco, cara Porque esses carros que dirigem sozinho, eles tiram, eles tem, sei lá Eles tem 15, 20 câmeras no carro, eles tiram, sei lá, 20 fotos por segundo, uma coisa assim Pra ficar calculando o que que tá acontecendo, é muito louco, né, cara E aí eu não lembro quem foi que postou essa notícia aqui, lá no nosso Discord E o pessoal comentou assim, é por esse motivo que a Tesla não vem pro Brasil, né, cara E eu preciso falar pra vocês aqui, cara Poste fica no meio da pista em rotatória de Saquarema Após mudança no traçado da via Carro bate de frente Dá uma olhada na foto, irmão Dá uma olhada na foto, tá Acho que tem outras fotos, tá Aqui é só um carro batido num poste, né Mas cadê a outra foto? Tem uma outra foto dele Cadê a outra foto? Eu preciso da outra foto Galera, tinha uma outra foto que era mais aberta Acho que tem até reportagem passando aqui no canto Mas a minha câmera tá na frente Cara, tipo assim, isso aqui é uma rotatória Isso aqui é uma rotatória, assim Só que no meio da rua, no meio da rua É, no meio da rua ficou um poste Ficou um poste, cara, no meio da rua Não é do ladinho, não é na calçada, não é na beiradinha É no meio, eles mudaram a rotatória lá Fizeram uma rotatória nova, sei lá E aí deixaram um poste no meio da rua Aí eu falei, cara, como é que a Tesla vai vir pro Brasil? Como que a Tesla vai vir pro Brasil E vai começar a dirigir os carros? E cara, como é que tu calcula a quantidade de, sei lá Criança atravessando, cachorro Tem uma infinidade de variáveis dentro do Brasil E no Brasil a Tesla tem que ter a noção Que volta e meia pode ter um carro no meio da rua No meio da rua, no meio da rua Tem um poste Me parece aquela cena daquele negócio Daquele assistente de carro Que o pessoal pintou um túnel Tipo o Papa Léguas E o cara bateu Deixa eu tentar achar aqui, cara Deixa eu tentar achar aqui, cara O cara não dá Se a gente falasse O cara Se a gente falasse Se a gente falasse Se a gente falasse Que essa imagem aqui Se a gente falasse Que essa imagem aqui É brincadeira Eu pensei Não, isso aqui é brincadeira, né? Pô, dá pra ver que é brincadeira, né? O Coyote tá desenhando um túnel, né? Aí vem o Papa Léguas E passa mil no túnel, né? Passa no túnel E atravessa o túnel O Coyote vai e bate de cara aqui Porque é só um bagulho pintado Aí no Brasil Algum gênio Olha o que que o cara fez, irmão Olha o que que o pessoal fez, cara Eles pintaram Só que teve dois Teve dois Teve essa aqui E tem esse outro aqui de baixo Já vou mostrar também Essa aqui Imagina a ruazinha Vai aqui pela direita E tá ligado? E veio um carro e bateu aqui Veio um carro e bateu aqui Tem foto desse acidente Aqui tem as fotos do acidente do carro Mas teve uma outra Agora que foi essa aqui, ó No final de uma rua Que termina num T Sabe as ruas? Termina num T A rua vem reto E vai esquerda e direita Reto não tem nada O que que o pessoal fez? Pintaram um mural, cara Com as casinhas Igual as casas Que tem na lateral Só que uma rua Entra lá E o que que vocês O que que vocês acham Que aconteceu? Aqui tem uma foto Aqui tem uma foto Do carro atravessando o muro, ó E aí que eu te pergunto? Irmão Aí que eu te pergunto Aí que eu pergunto Pra você agora Como é que a Tesla Ela vem pro Brasil, cara? Tem poste no meio da rua Tem parede pintada Com túnel Que é como, velho? Como que vai acontecer, cara? É inacreditável É inacreditível, cara É inacreditível, cara E pra mostrar mais uma coisa aqui Eu achei inacreditável Pra complementar essa notícia Com chave de ouro É essa aqui Conheça A paraense Que recebeu um salário De 621 mil reais E aí quando eu falo Pra galera Aí quando eu falo Pra galera Que tem funcionários públicos De alto escalão Recebendo 200 300 400 500 mil reais De aposentadoria Por mês O pessoal não acredita O pessoal fala Que eu estou ficando maluco André Você está ficando maluco Eu falei Estou ficando maluco? Maluco é você, cara Que trabalha de carteira assinada Que entrega 50% De tudo que você compra Vê ou cheira pro governo Pra mim Maluco é você, irmão Pra mim Maluco é você Entendeu? Então só pra finalizar Esse vídeo aí, cara Um videozinho extra aí Pra vocês tirar um sarro Dar uma brincadeira aí, cara Quando que a Tesla Vem pro Brasil? Nunca, irmão Porque são tantas variáveis Vai que o carro da Tesla Tá andando Daqui a pouco Aparece uma girafa No meio da rua Não é mesmo? Como que ele vai desviar da girafa? O que ele vai fazer Quando a girafa Aparece na vende? Não tem, né, cara? Então um grande abraço A todos aí Estamos indo nessa Nos vemos nos próximos vídeos Valeu e tchau, tchau